Uma pergunta pra você, qual é a patente que você acha que mais usa hack no CSGO? Esse site analisou mais de mil banimentos de VAC em 2021 e chegou a algumas conclusões analisando as informações de cada um desses mais de um milhão de banimentos só no ano passado e só pelo Valve Anti-Cheat, que é o sistema da Valve que detecta automaticamente cheats instalados no computador das pessoas isso resulta em um banimento, e aqui no site a gente tá olhando um milhão de bans que aconteceram só no CSGO não são outros jogos não, aparentemente foi em maio que mais rolou banimentos por VAC foram 142 mil banidos, então provavelmente mês que vem vai ter muito hacker caso isso se repita em maio de 2022 também role uma onda de banimento de VAC Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas o site ainda analisa que o dia que mais acontece banimentos é no sábado no sábado é o dia que todos os hackers decidem jogar CSGO e o segundo dia que mais rolam banimentos é na sexta-feira galera, resumindo, não quer pegar hacker, não joga nem sexta nem sábado o site ainda dá um dado muito interessante que é o seguinte desses um milhão de banidos, apenas 120 mil pessoas estavam com o inventário privado enquanto 880 mil pessoas tinham o inventário público então aparentemente a maioria dos hackers nem sequer se preocupa em deixar o perfil deles da Steam privado tem um dado que eu achei muito interessante que 48% desses jogadores que levaram VAC são da Europa 26% da Ásia e 20% das Américas não significa que exatamente 20% desses um milhão de jogadores são brasileiros porque Américas, no caso, estão com certeza considerando a América do Sul a América Central e a América do Norte mas se desses um milhão de bans, 200 mil pessoas foram banidos nas Américas eu aposto que provavelmente uns 50 mil até 100 mil desses players banidos eram brasileiros e os mapas mais utilizados por jogadores que levaram VAC são 48% das vezes Mirage 21% das vezes na Dust 14% na Inferno somente 3% na Nuke 3% na Cash 3% na Office eu nem sei quem joga isso, mas aparentemente tem alguns hackers sendo pegos lá e alguns mapas são muito poucos jogados como Overpass, Avertigo e Atrem e nesses mapas teve uma média de 2% dos hackers sendo pegos agora para a estatística mais interessante entre os hackers 26% dos banidos não tinham ranking no matchmaking do CSGO podendo indicar que eles ficaram muito tempo sem jogar e perderam o ranking ou que eles nunca se classificaram e foram pegos usando hack nas primeiras 10 partidas que você precisa jogar para ganhar o seu primeiro ranking mas ignorando esses 26% sem patente a gente observa que só 1% dos hackers estavam no global que bom né, a maioria acaba sendo pegos antes e os rankings onde mais tem hackers é o AK e o Ouro eu sempre achei que tinha mais citado no xerife muita gente me falava que no caminho para o xerife eu ia encontrar muitos hackers e realmente esse é o caso parece que tem muitos hackers concentrado ali na região do Ouro 3, Ouro 4 e AK e eles já começam usando hack desde Ouro 1 provavelmente então se você não quer usar hackers eu diria fica no Prata ou então chega logo no xerife e no Águia que é onde diminui a incidência dos hackers na realidade são menos players que chegam ali em xerife e Águia então faz sentido realmente estar lotado de hackers no Ouro porque parece que é onde mais tem jogadores de CSGO deixa aí embaixo um comentário a respeito desse assunto se você no seu caminho sentiu que algum ranking tinha mais hackers do que o normal eu quero saber manda aí embaixo um comentário para mim e a gente se vê na próxima aqui no canal galera Falou!